Música Oi gente, seja bem vindo ao meu canal Roger Crochê Desde hoje eu peço para você deixar seu like, você que não é inscrito se inscreva Ative o sininho para ficar por dentro da notificação do nosso canal e seja bem vindo Também convido você a conhecer meu Instagram de trabalho que é ArrobaRogerCrochê1, vou estar deixando o link aqui embaixo na descrição E meu canal novo que é Roger Vlogs Lá no meu canal novo a gente posta um pouco da nossa rotina Lá já tem um tour pela minha casa, tem minha mãe responde A gente está fazendo algumas brincadeiras também, vamos soltar lá Então convido você a conhecer, caso queira conhecer nós um pouco mais A minha família aqui em casa Bom gente, o assunto de hoje é qual? Ontem na live de ontem A gente tivemos uma grande surpresa, né? Onde eu lancei a rede, a rifa da rede da minha mãe, como muita gente pediu Eu lancei ontem na live Só que eu tinha que vir fazer um vídeo ao vivo, né? Ou fazer um vídeo ao vivo Fazer um vídeo explicando melhor só sobre o sorteio da rifa Onde a gente teve uma presença ilustre no nosso canal Não que as outras não tenham sido, mas Onde foi uma live muito especial Pra quem acompanhou Sabe do que eu estou dizendo, né? É... Estou passando um helicóptero aqui em cima de casa Agora... Bom, vamos lá Gente, eu vou estar sorteando a rede da minha mãe Tá? Que é essa daqui Ó Aqui ela está aqui em cima Porque ela tem 3 metros de comprimento Por 1,36 de largura Né? Então ela é bem grande Aí eu coloquei aqui em cima da mesinha Mas é essa daqui Tá? A gente vai estar sorteando ela Vamos fazer rifa Vou explicar como é que funciona Antes na live ao vivo Eu falei que ia Responder as pessoas pelo Instagram Caso quisesse comprar A... Rifa O valor da rifa é 20 reais Tá? Preço único A gente tem a cartela de 1 a 100 Então vai ser 100 números E aí eu falei Se quiserem comprar Gente, me manda mensagem pelo direct do meu Instagram E aí eu mando a minha conta Deposito o valor que você quer de rifa E aí você me manda o comprovante Aí eu marco o seu nome na cartela Vai ser desse modo que vai funcionar Porém, muita gente ontem na live Quem estava na live acompanhou Falou Roger, não tenho Instagram Não tenho Instagram Alguns falaram que não tem Face Para me mandar mensagem E aí falaram de um número Para passar um número Então, o que a gente fez? Hoje a gente comprou um chip Né? Um chip da Claro E esse chip foi cadastrado No celular da minha irmã Aline E abrimos o WhatsApp Tá? Esse chip, gente Ele vai ser para os sorteios aqui do canal Porém, ele não vai ficar funcionando Quando não tiver sorteio Um exemplo Vamos lá E vou lançar agora o sorteio Né? A rifa Enquanto tiver os números ainda vagos O chip vai estar aberto Né? Mas ele vai ser só para sorteio Um exemplo É... Quando a gente fazer alguma outra rifa A gente vai e liga o chip no celular da Aline Entendeu? Quando não tiver fazendo rifa Nada A gente não usa esse chip Tá? Eu tenho o meu particular Porém, eu não passo Eu não participo de grupo Tá? É uma coisa que consome muito tempo E aí eu não participo de grupo nenhum A não ser do Face Entendeu? Os grupos das meninas E tudo que a gente posta Nos nossos trabalhos Divulga nossos trabalhos Mais grupos de WhatsApp Não participo de família De nada Né? É uma coisa assim Que eu nem entro muito no WhatsApp Porém, a gente fez Muita gente deu ideia Compramos um chip Tá no celular da Aline Então, quem quiser comprar a rifa Tá? Esse chip vai ser para trabalho Quem quiser comprar a rifa Eu vou estar falando o número aqui Deixando aqui embaixo Na descrição Número de WhatsApp Tá? E aí, o que você faz? Se você quiser estar comprando Entre em contato Aqui nesse número aqui embaixo Na descrição Qual é o número? Deixa eu falar aqui Vocês marcam aí Caso você queira marcar Meia nove Meia nove é o que? DDD de Rondônia É o DDD daqui De Rondônia Porto Velho Meia nove 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 trinta e seis Quatro quatro Nove dois Três Vou repetir Meia nove Que é o DDD Nove 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 três Nove três meia quatro 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 nove Vinte e três Se você não conseguir marcar Tá aqui na descrição Aí se você quiser comprar a rifa Pra concorrer à rede da minha mãe É... Você entra aqui Pede meus dados Pelo WhatsApp Já tá ligado o WhatsApp Tá? A Aline vai responder Que ela é minha ajudante E aí você Ela manda meu cartão Você deposita o valor de rifa Que você quer Me manda o comprovante Aí sim eu marco seu nome Tá bom? O sorteio ele vai funcionar Não tem data pra encerrar A data vai ser assim Interou os cem números Nós fazemos o sorteio Tá bom? E aí eu Eu comprei esse chip Gente Vai ser só pra trabalho Tá? Só pra trabalho Em relação às rifas Algum sorteio Caso seja preciso Tá bom? Mas quando não tiver tendo rifa Nem nada Esse número ele não vai estar funcionando A gente vai deixar ele guardado Tá bom? É... E aí como eu já disse Não faço grupo Não faço essas coisas Por conta que Consome muito tempo Eu não tenho tempo pra estar lá Né? 24 horas E é isso Tenho que falar mais alguma coisa O frete é grátis O frete é por nossa conta Tá bom? E essa rede aqui Não é minha Ela é rifa A rede é da minha mãe Eu só tô usando o meu canal Porque eu tenho que ajudar a minha mãe É claro Pra vender a rede Não tem videoaula Pra rifar Não tem videoaula Possivelmente pode ter futuramente Porque consome muita linha Fazer uma rede dela Dessa consome muita linha A mãe aqui Ela reforçou com barbante Ela usou fio princesa também Pra reforçar, ó Entendeu? Pra aguentar peso Então ela consumiu Duas semanas a mãe fez ela, né? E aí a mãe já tá montando Pra fazer outra rifa Pra daqui a um tempo Mas é segredo Eu não vou dizer o que que é Tá bom? E é isso Alguma dúvida Comente aqui embaixo E o link O número tá aqui embaixo Na descrição Na descrição É isso que eu passei pra vocês agora A Aline que vai falar com vocês, tá? E aí ele é só pra rifa Tá bom, gente? Ficou bem explicado E no meu Instagram Segue nós lá no Instagram Que é rogercroche1 Aline, qual é o teu? AlineTuber1 AlineTuber1 A Uel Bentes também Qual é o seu, mãe? A mãe não sabe dela CPS40 Ela que escolheu esse número? Nome? Não, foi que eu coloquei Porque eu não consegui achar nenhum usuário pra ela Fala aí de novo CPS40 É o nome da mãe Coloca arroba E essa letra aí toda Tá bom? Então aguardo vocês, tá? Gente, a gente já vendeu 10 rifas Então ainda tem 90 rifas aí Tá? E se você puder compartilhar Ó Falta anotar duas Que eu acabei de vender agora Tá? E aqui a gente tá anotando o nome Aí o número É na hora que eu vendo Que a pessoa mostra o comprovante Eu já dou o número pra pessoa Isso É por sequência Não é assim Não é você que escolhe Vai ser por sequência, tá? Tipo assim A pessoa já comprou o 10 Então se você for comprar Você vai ficar com o 11 Se o outro for comprar Vai ser o 12 Vai ser por sequência Vai ficar bem organizado Tá bom, gente? E aí assim que interar O 100 número da tabela A gente faz o sorteio Tá? Foi isso Acho que ficou bem explicado Né? Quero mandar um beijo Pra as meninas que mandaram Mandar um beijo pra ela Um abraço pra todos os meninos E um abraço pros professores Professor Marcelo Nunes Que tava aqui Ontem na nossa live Eu tinha que falar Ontem ele tava aqui Na nossa live Então acabou de uma surpresa E foi muito bom Foi muito bom E hoje, gente Sem mentira nenhuma Hoje eu acordei Eu achei que minha mãe Ia acordar não muito bem A mãe acordou 100% ótima E eu que acordei Todo dolorido Não sei Foi muito Não tem pra gente Mas foi uma coisa boa Tá? Foi uma coisa boa Acordei todo dolorido Todo dolorido Mesmo E é isso Não se esquece de deixar seu like A gente tá muito feliz Ainda não caiu a ficha Porque quando a gente Gorda uma pessoa Né? É difícil Mas É isso Mais uma coisa Tem que falar aqui Não Era só isso da Rita Só Então fechou Um grande beijo Fique com Deus E até a nossa próxima aula Vai, Lina Aperta lá Aperta lá Aperta lá Aperta lá É isso Aperta lá